Vem pro São João, em São João, um sábado de vôo! Esse ano eu vou, esse ano eu vou Passar o São João em São João e brincar com amor Chegando lá faço uma simpatia Pra ver no outro dia com quem vou me casar Ao padroeiro faço promessa, peço graça Depois do São João na praça eu quero brincar Ao padroeiro faço promessa, peço graça Depois do São João na praça eu quero brincar Eu vou pra lá me encontrar com os amigos Que cresceram comigo e estudaram a final O meu São João tem pampo e canjica Um lugar de mulher bonita, minha terra natal Em São João do Sabugi, região selidó do Rio Grande do Norte Estará vivendo o São João em São João De 14 a 24 de junho Catiane Silva é da cultura aqui em São João Catiane, mais uma festa, mais um ano que promete? Sim, mais um ano com festividades Do dia 14 ao dia 24 de junho Programação já definida? Programação já definida, nós já estamos vivendo os festejos juninos Inclusive o diferencial desse ano é que essa festa será inclusive Uma praça que foi cuidadosamente reformada para o evento Sim, está sendo, está com os preparativos finais Para a nossa festa, do nosso padroeiro E a festa está bem organizada, um ambiente novo, familiar E todos estão convidados para essa festa maravilhosa A programação está na tela para você acompanhar aí E aí portanto a programação da São João em São João do Sabugi O convite, Catiane, é para o São João do Sabugi, do Ceridó Para todo o Rio Grande do Norte me participar Sim, todo o Rio Grande do Norte E esse ano nós estamos comemorando os 90 anos A nossa fila harmônica, o Norte Maciel Então vai ser uma festa ainda mais grandiosa Com festejos, com eventos culturais Então traga a sua família, traga os seus amigos E venham participar do São João em São João Acrescento ainda, Cardoso, que além dos nossos festejos Nós temos também dia 20, a festa do agricultor Que inicia às 6 horas com a cavalgada, missa E festa aqui em praça pública para todos Então convido vocês também para essa belíssima festa Muito bem, acenda a fogueira do seu coração Vim participar também no São João em São João do Sabugi Acontece de 14 a 24 de junho Catiane, muito obrigado Obrigada, eu que agradeço Viva São João, viva São João Como é gostoso o São João em São João Viva São João, viva São João Como é gostoso o São João em São João Legenda Adriana Zanotto